E olha, a gente já começa o nosso programa de hoje trazendo informações, porque olha só, apesar de terem fortalecido o policiamento nas estradas rurais aqui de Três Lagoas, né? A gente trouxe essa informação, que a polícia realizou várias operações e tem realizado operações na área rural aqui de Três Lagoas e toda a nossa região, os indivíduos ainda estão atacando as propriedades rurais aqui na nossa região. A polícia militar foi chamada para comparecer em uma fazenda de colheita de eucalipto onde um vigilante flagrou um furto de óleo diesel das máquinas. E após uma ação rápida, ele conseguiu impedir o furto e impedir que esse material fosse levado por esses bandidos aí. O Alfredo Neto tem as informações, põe pra mim na tela do Pulseira. Vamos lá! Na madrugada desta terça-feira, a polícia militar foi chamada para comparecer na BR-158 em uma fazenda às margens da rodovia próximo à Lagoinha. Por lá, um vigilante que toma conta de maquinários pesados que trabalha na colheita de eucalipto teria avistado um veículo parado perto do maquinário e se assustou e chamou a polícia para averiguar o que estaria acontecendo. Dentro do veículo Gol, havia um galão de aproximadamente 60 litros lotado de óleo diesel que havia sido furtado de um picador, uma máquina utilizada para picar o eucalipto e transformá-lo em cavaco. A polícia militar e o vigilante fizeram buscas pela localização ali pela localidade na tentativa de encontrar os suspeitos de estarem furtando o óleo diesel das máquinas, mas ninguém foi encontrado. O carro e o galão com 60 litros de óleo diesel foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi feito o boletim de ocorrência. E agora, pela documentação do veículo, o registro no DETRAN, a polícia vai tentar identificar o motorista e localizá-lo para tentar descobrir essa história melhor, se era ele que estava com o veículo ou outra pessoa e tentar localizar os autores deste furto tentado na madrugada desta terça-feira aqui em Tras Lagoas.